Frente a Frente dessa semana fala sobre o impacto do aquecimento global nas cidades brasileiras. O professor Rualdo Menegá fala sobre como as cheias que deixaram o Rio Grande do Sul no estado de emergência em outubro tem a ver com as mudanças climáticas. A água, ela vai ser certamente o grande tema, a grande questão do século XXI, porque o aquecimento global não é outra coisa, senão mudar os regimes hídricos. Frente a Frente, nesta terça, 10 da noite. Frente a Frente